Fala meus amigos, novamente aqui em mais 3 Caixo Misteriosa, o terceiro vídeo que a gente faz, né? Não sei se eu aguento mais esse não, inclusive esse aqui eu enrolei, já chegou a ter umas duas semanas, inclusive esse pacote chegou agora, me bateu a dúvida que eu acho que é a linha da Caixa Misteriosa, mas eu vou acabar abrindo só pra ver qual é que é o rolê, tá ligado? Primeiramente vocês perceberam, acho que vocês viram que o ambiente tá diferente, simplesmente porque me deu vontade de fazer isso, né? Estou gravando, depois de enrolar tanto tempo Como eu falei pra vocês, eu estou gravando Caso amanhã é meu aniversário, mas eu acho que esse vídeo não vai sair hoje Ih, acabei de bugar agora Enfim, se sair do dia do aniversário Se vocês quiserem dar uns parabéns só aí no Insta Se não quiser também, tamo junto Se quiser me recomendar o que eu posso abrir Já fortalece, tá ligado? E vambora, né mano? Porque vocês sabem que comigo não tem enrolação Eu não vou ficar falando meia dúzia de coisa aqui Por nada, né mano? Já vou começar abrindo essa caixa aqui Se já sabe o endereço aí de tomar ajuda, tá ligado? Cara, isso aqui eu tenho certeza que não é da caixa misteriosa Eu já vou abrir aqui já Porque eu tenho mera certeza Que não é da caixa misteriosa isso aqui, velho Mas como já estamos aqui abrindo Fazendo box, é uma parada legal Ah, isso aqui é meu Meu microfone, tá ligado? Um microfonezinho Isso aqui nem conta não, é um cabo USB E um outro HDMI pra câmera Tá Legal Não vou me contar, tá ligado? Mas é um microfonezinho meu Das lives Quem ainda acompanha as lives O link tá aí pra vocês E vambora Vamos pro que interessa, né? Que é o que vocês querem saber Bom, temos aqui duas caixas Uma rocha que vocês estão vendo Tá escrito Lorenzetti Essa aqui tava dizendo que é uma caixa misteriosa de ferramenta Eu comprei porque eu não tava com o que comprar Eu ia ficar comprando as mesmas caixas Eu tava recebendo um item igual Então não vale a pena E essa aqui Eu acho que é de item geek E é a única caixa que vem Tipo, uma interrogaçãozinha Vem escrito Mystery Box Tá ligado? Bom, tá tudo lacrado Pra vocês verem que não tem focadu Aqui eu tento evitar o máximo de corte Sem enrolação Tá aqui até o bagulho do Mercado Livre No endereço Vamos abrir, né? Pra ver Essa primeira aqui, né, mano? Dos itens geek Pra ver o que vai vir nessa bomba aqui, mano Porque brincadeira, bicho Essas caixas misteriosas aí Tão me deixando louco Que eu abro é sempre Olha, eu já vi um negócio legal aqui Eu vou abrir assim pra vocês já, ó Pra vocês darem uma olhada Ah, mas assim Acho que quebrou a magia, né, pai? Ah, porque eu tô tentando mostrar o máximo Que tipo assim, não é Ih Tá Vocês já viram que eu abri aqui Vamos pegar Temos aqui um Funko Do Floco Capitão América Não sei o valor disso Inclusive essa caixa aqui eu paguei Essa caixa aqui foi R$350 E essa aqui foi R$600 Então temos quase R$1.000 aí De caixa misteriosa, né? Mais uma caixa de quase R$1.000 Mas vamos lá O editor vai colocando o valor Colocar o valor desse Funko aqui Não faço ideia É bonitinho Eu gosto muito desse Funko Tem muitos Então vou botar ele aqui pro lado O outro aqui foi do Do Phantom Não faço ideia Esse aqui eu nunca tinha visto Pra ter ideia Porque Funko tem uma parada aqui, né? Tem vários agora, tá ligado? Editor Valorzinho Humilde Temos aqui Um negócio do Harry Potter Uma peça de madeira do Harry Potter Inclusive Estamos jogando o Legacy também, né? Mas enfim Nada a ver com um assunto Pra que que é isso? Aí temos aqui Temos um quadro do Hunter vs Hunter É um quadro? É um quadro Eu não sei se era Não, não é pra isso aqui Mas aqui é do Harry Potter Aqui é do Hunter vs Hunter Não faço ideia Não sei nem se vai ter como Mensurar o valor disso aqui Isso aqui provavelmente tem Cara, eu tô sem entender Por que que vem isso aqui, mano Tudo bem Temos aqui um outro quadro Do Hakushu Yuryu Hakushu Também não faço ideia O valor Cara, é legal É uma caixa surpresa, né, mano? Pra quem, né? Urte bastante Cara, eu achei Eu não sei se se pagou Pelos três vezes Ah, tem mais alguma coisa aqui Cara, isso aqui Não fez sentido nenhum Eu não faço ideia Do que é pra isso Se você souber E puder me falar Por favor Temos aqui alguma outra coisa Que eu não sei o que que é Não faço absolutamente Ideia, meu parceiro Pra que que é esse negócio Ah, é uma varinha Pega na minha rola Tô brincando Vingar, Julé Tô zoando Tá, é uma varinha É pra isso? Tá, mas aí É, eu achei meio meme Eu não sei É, varinha é até legal Bonitinho e tal Mas, pô Sei lá, né? Agora me fala Se pagou a caixa vazia, tá? Já joguei ela pra frente Não sei se se pagou Os 350 dessa primeira caixa Confesso a vocês Que, tipo assim Pra quem gosta de coisas de Geek Essas paradas assim É massa Eu acho que vale a pena Pra uma vez ou outra Pelo valor Tá ligado? É porque esses Funko aqui Tem Funko que custa até 500 reais 600 mil Tá ligado? Mas o preço padrão Geralmente que eu acho Aqui em lojas de São Paulo É 150 250 250 É caro mesmo, tá? Pra você falar Caraca, mas 150 reais Esse bonequinho? É isso mesmo Bom, vamos abrir Essa aqui agora Que eu tô curioso Porque tá escrito Lorenzetti Aqui, ó Pra vocês verem Não fui eu que balenço não, tá? E eu mostro isso Nos meus stories do Instagram Porque aí Às vezes a galera pode achar Nossa, eu vou Porque tem Mano, papo reto Cai entre nós Aqui, vou contar o segredo Tem muita gente que faz feio Fala assim Ah, comprei a caixa da Deep Web Aí você vai abrir Foi o cara que montou E botou um cocô de cachorro dentro Tá ligado? Ah, comprei não sei o que O cara inventa Caraca, veio um drone Puta bagulho mentiroso Mas enfim Tá aqui, ó Lorenzetti Isso aqui foi um chuveiro Porque é pra vir coisas de ferramenta Eu vou ficar louco, tá ligado? Mas vambora Marcha Abrindo essa maravilhosa caixa Já tá embalado aqui, mano Uma pessoa vê um chuveiro, né? Um chuveiro vai ser sacanagem, mano Ah, mano Que isso, velho Calma aí Não, não Tá embalado Ó Vou virar pra vocês, ó Tá tudo embalado Com metal aqui Com E é tudo junto Eu vou virar de cabeça pra baixo Aqui, mano Ó Caixa vazia Ok Já foi pro chão Temos aqui o nosso presente de aniversário, né? Um dia antecipado Cara, eu acho que é uma caixa de ferramenta Vamos abrir Vamos ver Pô, mas Pô, eu tenho 700 É uma caixa de ferramenta Cara, eu paguei 700 Uma caixa de ferramenta Não, isso aqui é sacanagem Mas aí você fala Gabi, tá vazia? Não, tá não Eu não sei nem se isso aqui vai ter como mensurar o valor Pelo peso ela não tá não Se tiver uma bomba Mano, isso aqui é sacanagem É uma caixa da Stanley Né? Vamos abrir aqui Temos Aquele negocinho que a gente coloca a chave de fenda Aí dentro Olha aqui Tem aqui um monte de coisa Eu acho difícil Premeditar o valor Mas eu vou botar tudo aqui pra vocês Sem enrolação Eu tenho que separar alguém Temos uma cinta siliconada Temos um disco de maquita Temos aqui uma espátula Temos uma durepox Quem não sabe o que é durepox Cara, isso aqui virou muito conteúdo adulto Isso aqui é uma maravilha pra grudar Mas parar pra... Ah, colar Tá ligado? Temos aqui Tapa-furo Isso aqui é aquela escova de limpa churrasqueira Não é porque tinha cabelo não Isso aqui é aço, né? Temos aqui um martelo Parafuso Martelo Lixa de parede Cadeado da Stan Parafuso Chavezinhas São chavezinhas Nível Se eu errar o nome de alguma coisa Me desculpa Isso aqui é uma chave inglesa? É uma chave inglesa, eu acho Temos um super boulder Ué, mas o super boulder Ele tem na parte de trás assim? Na frente de senado? Bom, tudo bem Temos aqui um alicate Uma serra da... Da Star Hat Dizem que é as melhores Temos aqui uma... Trena 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 Um... Sei lá que porra é essa Estilete Pincel Chave de fenda Com... Mano, isso aqui é importante, tá? Ela tem aquele bico de imã Então quando ela pega em algum metal Isso aqui é muito bom Eu não faço conteúdo de ferramenta Mas para parafusar Ele o parafusinho fica caindo Viramos luva de pedreiro Receia, bacana Aqui, olha Luva do luva de pedreiro Esponja para limpar a bunda Fita 3M Temos um estojinho da Makita De... Provavelmente de... De broca de parede E broca de madeira Outra chave Philips Agora com um bico de... Com imã Mais chavezinhas daquela ali Que eu mostrei E... Um estojo de caixa de parafuso Eu vou te ser bem sincero A caixa desvaziou, tá? A caixa desvaziou Teve se alguma coisa aqui em cima Não tem Isso foi tudo que veio aqui Eu vou falar para vocês Não sei se vale Os 700 pontos Eu acho que essa aqui É uma das caixas que menos valeu Eu não sei nem se o editor Vai ter como mensurar isso aqui tudo Porque isso aqui vai ser um trabalho de couro Mas olhando bem Bota nos comentários Eu acho que essa aqui Não valeu muito a pena não Mas é legal É uma experiência É o que eu falei para vocês O que eu faço aqui É uma parada de imbecil Que é gastar o dinheiro Produzindo conteúdo E mostrando para vocês Coisas que eu acho Que vocês não gastariam O dinheiro de vocês É melhor você ir lá Pô Numa Leroy Numa loja de materiais E comprar separado Tá ligado? Acho que pela internet Você compra separado Eu acho que os 700 pontos Não valem O que provavelmente Vai valer mais daqui Foi a broca Acho que é a broca É a broca O resto é 30 reais 20 reais Tá ligado? Mas não tem tanta coisa assim não Talvez o disco de Makita Bom Queria agradecer vocês pelo vídeo Se você puder ir lá Provavelmente já vou ter postado Uma foto no meu Insta É o aniversário Estou fazendo 28 anos No caso não hoje No caso amanhã Se você estiver vendo o vídeo Se sair amanhã No caso é hoje E se vier depois No caso já passou Posso sair com 30 anos Talvez eu não sei Tá ligado? Não sei nem o que eu tô falando Mas queria agradecer a vocês Se vocês tiverem mais alguma ideia Tamo junto Ó Beijo no coro de vocês Obrigado pelo carinho de sempre Pra todo mundo que tá dando like Nesta bosta de vídeo Porque uma bosta Valeu, falou É nóis Tchau